Se não fosse o Banco do Brasil, não teria agência bancária. Se não fosse a Caixa Econômica Federal, não teria agência bancária. As pessoas, para sacar sua aposentadoria, têm que tomar uma condução e ir até um outro município. Porque naqueles municípios pequenos, onde as pessoas precisam, os bancos não querem estar. Porque eles só querem estar onde eles conseguem ter lucros astronômicos. Eles só pensam no resultado financeiro e não no seu papel social. E banco é concessão pública, tinha que cumprir seu papel social. Hoje, nós somos 453 mil bancários no Brasil. Quando a presidenta Dilma saiu, éramos 512 mil bancários no país. Então, eles têm feito um desmonte dos empregos, têm atacado direitos. O golpe também foi para atacar direitos da classe trabalhadora, para fazer reforma trabalhista, para fazer reforma previdenciária, para privatizar, entregar as empresas públicas. É o que a gente está vendo desde o Temer e agora no governo Bolsonaro, em especial, porque você junta um governo neoliberal, conservador e fascista. Então, a gente junta o pior, no meio de uma pandemia. E é nesse cenário, presidente Lula, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, governador Flávio Dino, nesse cenário que a gente vai fazer uma campanha nacional. E a gente acha importante ouvi-los. Nós estamos colocando a defesa dos bancos públicos, das empresas públicas, da soberania nacional, da democracia, como itens importantíssimos para a nossa campanha, fundamentais, a defesa do crédito, utilizar os bancos públicos, como fez o presidente Lula, lá em 2008, o senhor presidente Lula, no meio daquela crise econômica mundial, o senhor falou, olha, é uma marola, nós vamos usar os bancos públicos, vamos fazer política pública, o Estado vai funcionar, o Estado vai atuar. E a gente está vendo isso, a ausência de um presidente, ou um presidente que só governa para a minoria, um presidente que governa para os ricos, um presidente que quer entregar as riquezas desse país. No momento que a gente precisa que o Estado seja forte, aliás, a pandemia está mostrando que essa coisa de Estado mínimo é uma balela, que nós precisamos mesmo é de Estado funcionando para dar bem-estar, distribuir renda e atender a toda a população brasileira, com saúde, educação, e Haddad, você que vem da área da educação, quanto que é importante a ciência e a tecnologia, e esse governo é negacionista, nega a ciência, nega os investimentos, negou recursos, tirou recursos da educação, da saúde, enfim, tecnologia, para eles é tudo jogar para a iniciativa privada, ou seja, para manter ainda mais privilégios, quem tem o dinheiro para pagar, estuda, quem não tem dinheiro para pagar, não estuda. A gente está aqui em uma campanha defendendo os empregos, defendendo a democracia, defendendo a soberania nacional, defendendo os bancos públicos, defendendo os direitos, quantas medidas provisórias esse governo Bolsonaro já editou, atacando direitos, atacando a organização sindical, tirando os sindicatos da negociação, deixando o trabalhador a mercer de uma negociação individual, que ele não tem força para conquistar direitos, para negociar, enfim. Então, nós queríamos ouvir vocês a respeito do... Como vocês estão vendo esse momento, o Boulos, a gente vai começar contigo, mas antes eu queria que a Ivone também desse aí para vocês um panorama, uma questão, um desafio. É, desafios são vários, né? Então, eu estava falando, eu falei anteriormente aí na minha fala, como seria diferente se não tivessem tirado a eleição, a nossa eleição no tapetão, né? Que foram isso que fizeram em 2018. Com certeza, as categorias bancárias e também todas as categorias agora teriam, com certeza, melhores negociações do que elas vão ter agora, né? E, na questão da nossa democracia, nós sabemos o quão importante é isso, né? E também lembrar aí que a gente também, uma das discussões que a gente tem feito durante a nossa... Vamos fazer nossa conferência e temos feito isso dentro da Central Única dos Trabalhadores, a importância de elegermos pessoas que defendam os trabalhadores, né? Nas prefeituras, nas câmeras, na Câmara, né? E também agora, nas próximas eleições também, que vamos lutar muito para ter eleição em 2022, todo mundo está falando do golpe aí, né? E no próximo, realmente, nós elegermos aí candidatos que estejam alinhados com os trabalhadores, porque o que a gente tem percebido é o seguinte, nós negociamos muitas coisas na mesa, né? Com os patrões e vem um projeto de lei, vem uma medida provisória que, de sapetão, vai lá e tira tudo que nós demoramos muitos anos para negociar, né? E nós vemos esse momento ele se aproveitando disso, né? Implementando todo o neoliberalismo no país, né? De todas as formas, né? E também atacando os sindicatos, né? Começaram o ataque aos sindicatos na reforma trabalhista, em que tiraram recursos dos sindicatos, né? O ataque. O movimento sindical conseguiu dar a volta por cima, né? Sobreviver. Mas a gente vê realmente uma destruição e nós vemos aí uma grande linguagem, né? As pessoas enganando os trabalhadores falando que eles podem ser microempresários, né? Que você pode abrir seu negócio, você tem um... Vai lá, abra, né? Então, tem bancos nossos que fez essa negociação. Olha a maquininha aqui para você ser o dono de si, o dono do seu trabalho. E o que a gente tem percebido hoje é uma grande destruição das formas de trabalho, né? Com os direitos, né? E aí está os... Recentemente aí os motoqueiros, né? De aplicativos, né? Que é o... Acho que é o exemplo típico, mas que nós devemos olhar isso porque se a gente não conseguir garantir minimamente os direitos, nós vamos ver todos os trabalhadores sendo aí mais ou menos os entregadores de aplicativos porque eles vão tirando aos poucos, vão desmobilizando. Agora, com essa questão do home office, por causa da pandemia, acelerou tudo, né? E agora nós temos um outro projeto que você pode mandar embora e recontratar a pessoa e diminuir o salário. E a gente vê que vai contratando como PJ, olha como legal trabalhar em casa, olha, vai ser PJ, você vai ganhar mais. E a gente sabe que isso vai destruindo todas as nossas relações. Então, é nesse desafio que nós estamos fazendo a nossa campanha nacional, mas que também nós estamos aí usando a tecnologia ao nosso favor, né? Então, nós também estamos usando a tecnologia para nos organizarmos nas nossas assembleias, eleições do sindicato. Então, recentemente aí teve eleição do Sindicato Bancar de São Paulo, teve dos metalúrgicos e foi tudo de forma virtual, né? Então, não é isso que vai nos impedir de realmente organizar a categoria, né? Esse dissociamento social não é essa forma de organização que eles estão fazendo que vão nos impedir de organizar. Então, o nosso desafio aí está dado e eu acho que o movimento sindical, os sindicatos, eles estão se mobilizando para realmente reorganizar a sociedade de uma forma, de um patamar diferente do que foi as outras organizações até esse momento. Então, é isso. Muito bem, companheira Ivone. E a gente viu também, né, Ivone, o governo no final do ano passado interrompeu ali o Minha Casa Minha Vida faixa 1, os entidades, né, tem tirado dinheiro dos setores importantíssimos, né, para a nossa... importantíssimos para a sociedade, importantíssimos para aqueles que realmente precisam desses recursos e foi aumentando os recursos para quem já tem um salário maior, para quem tem uma renda maior. Ou seja, mostra mais uma vez a política que esse governo tem praticado. E, bom, agora eu vou passar a palavra para o companheiro Guilherme Boulos e agradecer aí a presença aqui na nossa live, na nossa abertura. No Boulos, a gente tem 635 delegados e delegadas do Brasil inteiro, de todas as regiões do país e representamos aqui mais de 90% dos bancários e bancárias do Brasil. E você já esteve conosco em outras conferências, já nos conhece bem aí das lutas. E, além dos nossos delegados, também na rede, Facebook, YouTube, as pessoas também estão nos acompanhando. Legal, legal. Bom, boa noite, Juvândia, Ivone, agradeço muito pelo convite. Boa noite ao presidente Lula, governador Flavio Dino, ao Haddad, a todas as bancárias e bancários que estão nos acompanhando, participando dessa conferência nacional, aos presidentes de sindicato dos bancários do Brasil inteiro, aos presidentes das federações estaduais, em nome da minha amiga Aline Molina, da FETEC, aqui de São Paulo, cumprimento todos e todas. Só me diz uma coisa, Juvândia, antes de eu engatar aqui, se deixar, eu falo mais que o homem da cobra. Eu sei que quem está dividido aqui fala mais que eu ainda. Então, diz qual é o limite para eu poder me organizar aqui. Quanto tempo vocês imaginaram? Imaginamos, assim, uns 15 minutos. Tá bom, tá bom. Obrigado, Juvândia. Olha, gente, quero primeiro dizer da gravidade do momento que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nós estamos na maior crise, sem sombra de dúvidas, dessa nossa geração. Que é, claro, em primeiro lugar, uma crise sanitária, uma crise de saúde pública. Nós estamos chegando a 80 mil mortos no Brasil. E não é algo natural. O vírus se desenvolveu por circunstâncias imponderáveis. Agora, muitas mortes poderiam ser evitadas se houvesse uma disposição de governos do mundo todo, sobretudo no Brasil, em proteger a vida das pessoas. A ponto da gente ter mais mortes no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, do que na China inteira, o país mais populoso do planeta, onde começou a pandemia do coronavírus. não é por acaso que os três países com mais mortes no mundo por Covid, os três são governados pela extrema direita. Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Os três adotaram uma linha negacionista. Ah, é a gripezinha, é o Idaí, vai passar, não precisa ficar em casa, proteja os empregos, que está tudo certo. E, nesse caso, o que nós estamos vendo é um verdadeiro genocídio, aqui no Brasil, sobretudo, praticado pelo governo Bolsonaro. A pandemia tem deixado um rastro de morte e de destruição. Mas aqui, além da pandemia, nós temos que enfrentar o pandemônio. ou seja, o Bolsonaro não contente em ter uma política destrutiva, 63 dias sem ministro da Saúde, não tem estratégia de saúde pública, não tem testagem em massa, não tem monitoramento epidemiológico, confronta os governadores, o Flávio que está aqui foi uma das pessoas que fez esse enfrentamento, confronta os governadores que adotaram políticas de acordo com a OMS. Nós não estamos falando aqui que adotaram políticas comunistas, não, adotaram políticas de saúde pública de recomendação de cientistas, infectologistas da OMS. Mas não contente com o desastre humano, ele quer se aproveitar do desastre humano para promover o autoritarismo político. Desde o início da pandemia, o Bolsonaro promoveu uma escalada. Fez dos domingos lá em Brasília o dia do fascismo. Um dia era agredir a enfermeira, outro dia era bater em jornalista, outro dia era falando de AI-5, outro dia era homenageando o torturador. Um desastre e uma tentativa, como seu colega Orbán lá da Hungria, de se aproveitar da pandemia para botar lei de exceção, para dar autogolpe, para perseguir opositores. Então nós temos uma crise sanitária, uma crise política de grandes proporções. Eu não confio no Bolsonaro civilizado que tentou se esboçar nas últimas semanas. não nos iludamos com isso. Ele perdeu, o apoio está mais fragilizado, mas o Bolsonaro é o Bolsonaro. Mas nós vivemos ainda também uma crise econômica e social. Vejam, o que vai ficar cenário devastador, eu ouvi vocês falando isso aqui na introdução, é um cenário de perda profunda de emprego. se o Brasil cai 9% PIB, como algumas estimativas já estão colocando, nós estamos falando talvez de dobrar o número de desempregados nesse país. Nós estamos falando de passar de 40 milhões de trabalhadores na informalidade, que foram os mais prontamente afetados, para 50, 60 milhões de trabalhadores na informalidade. Estamos falando de uma precarização da vida, de miséria, que pode levar o país a uma convulsão social. E aqui a gente precisa dizer com todas as letras, era falácia a ideia de que vamos proteger o emprego, ele está preocupado com a economia. Mentira, nem salvou vidas e nem salvou a economia. O governo é desastroso na saúde pública e é desastroso nas medidas sociais e econômicas. Qual grande medida teve para salvar, por exemplo, pequenas, microempresas, que são as maiores geradoras de emprego no Brasil e que estão falindo em série? Qual grande medida teve para manter a renda do trabalhador a não ser o auxílio emergencial conquistado pela oposição e que a cada dia que eles falam do assunto é para querer diminuir ou acabar? Qual medida teve para colocar dinheiro em circulação? Você tem economias, inclusive, historicamente liberais do mundo todo emitindo moeda? Banco Central comprando título do Tesouro? Aqui o Guedes, na sua psicopatia faz no meio da pandemia o neoliberalismo mais clássico. Mas todas essas crises que nós estamos vivendo de saúde, política, social e econômica, elas se resumem numa crise de destino, numa crise de modelo e de valores. E é disso que eu queria aproveitar aqui a minha fala na Conferência Nacional dos Bancários para deixar essa contribuição. Vejam, a pandemia é trágica. A pandemia vai deixar um rastro insuperável de morte, de perdas, de luto, de famílias destruídas e desestruturadas. Agora, o combate à pandemia deixou a nu os valores do modelo que nos trouxe até aqui. O cenário da pandemia mostrou a completa falência do mercado como agente regulador das relações sociais. Isso ficou evidente. Nós ouvimos aqui no Brasil durante os últimos cinco anos sem um dia de trégua. Privatiza tudo. O Estado está gordo demais. corta, ajuste fiscal, teto de gastos, servidor público, é vagabundo, é parasita, acaba com o SUS. Foi isso que nós ouvimos e vemos acontecer desde o golpe no Brasil. Agora, esse modelo que coloca o mercado como sendo o grande regulador, o Deus mercado, suficiente, esse modelo na pandemia deu no quê? Deu em especulação e pirataria de respiradores, aliás, cumprimento aqui, já tinha feito por telefone, faço aqui em público, o Flávio Dino, pelo OLEC, deu alguns meses atrás, no embargo que tentaram botar dos respiradores, deu, estava lendo outro dia num jornal, hospital privado aumentando em 900% o preço de consulta de internação, no começo da pandemia um pote de álcool gel sendo vendido a 60 reais, esse é o mercado deixado à própria sorte. É isso que ficou anu na pandemia. A pandemia mostrou a importância do SUS, o que seria do nosso país sem o SUS. Nem precisa imaginar, basta ver os Estados Unidos, a nação capitalista mais rica do planeta, olha lá, aqui pior lidou com o coronavírus, porque não tem um sistema público de saúde, porque é cada um por si, as pessoas jogadas à própria sorte. Agora, nós precisamos tirar lições e aprendizados desse processo. A pandemia mostrou também, e vi a Ivone mencionando muito bem, o papel dos bancos públicos e da Caixa Econômica Federal no Brasil. Outro dia eu bati um papo com a Rita Serrano, representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa, ela estava me contando a organização como foi para poder pagar o auxílio emergencial, que aliás foi do ponto de vista digital estruturado pela Dataprev, que é uma empresa que está na lista de privatização do Guedes. O que seria do Brasil sem a Caixa Econômica, sem a Dataprev, não teria conseguido pagar o auxílio emergencial e teriam milhões de pessoas morrendo de fome nesse exato momento no país. Está aí expressa a importância do público em detrimento do privado. Está aí expressa como a lógica que coloca o lucro acima da vida leva a perversidade e a destruição social. Eu não sei se vocês assistiram. Outro dia eu estava vendo na televisão uma entrevista, um depoimento daquele cidadão que foi ministro da Saúde do Têmero, Ricardo Barros, que é um lobista de plano de saúde de longa data. Ricardo Barros estava dizendo na maior cara lavada que os hospitais privados precisavam de um socorro do governo porque eles perderam muito dinheiro por causa da diminuição dos acidentes de carro. A diminuição dos acidentes de carro porque as pessoas ficaram em casa estava dando muito prejuízo e que os clientes Covid, veja a sua maneira como essa turma trata a vida das pessoas não compensaram. Então, os hospitais privados precisavam de um socorro. Olha a perversidade dessa loja. Ela ficou a nu durante a pandemia. Agora, eu queria, caminhando aqui para a última parte da minha fala para não abusar da paciência das bancárias, dos bancários, e eu sei que nessa live tem gente que fala muito mais que eu, não vou dizer aqui quem é, mas que fala para caramba. enfim, queria apontar três desafios que eu acho que o nosso campo, o campo progressista, o campo democrático, o campo popular no Brasil tem nesse momento. O primeiro é como nós estamos ainda na pandemia e sabe-se lá como vamos sair com esse governo genocida, é o nosso empenho em salvar vidas e defender medidas que salvem vidas. Salvar vidas de forma direta, inclusive, com as campanhas de solidariedade. Eu quero aqui parabenizar todos os movimentos sociais, todas as organizações, todos que fizeram individualmente, gestos, nós estamos vendo uma onda de solidariedade extraordinária e que precisam ser fortalecidas. O movimento social brasileiro está fazendo o que o governo federal não faz. Levando comida para as pessoas, levando kit de higiene para as pessoas, levando máscara para as pessoas, isso é muito importante. Mas a gente sabe que isso não basta. A comida que você leva vai acabar daqui a duas, três semanas. Nós precisamos, então, ter políticas públicas, desde políticas sanitárias, que é testagem em massa, olha o que a China fez, olha o que a Coreia do Sul fez, monitoramento epidemiológico, vê onde está o foco da doença, faz testagem em massa lá, isola radicalmente quem está contaminado, usa equipamentos públicos para fazer esse isolamento, sobretudo no Brasil, com as condições de moradia precárias que nós temos, que impedem o isolamento efetivo e radical. Esse é o caminho. E medidas sociais, de proteção das pessoas. O auxílio emergencial tem que ser estendido e nós temos que nos comprometer com a campanha nacional e unitária para a extensão do auxílio emergencial. Mais do que isso, tem que ter políticas públicas. A Argentina anunciou há pouco aumento em 40% nos investimentos públicos do país para responder e gerar emprego durante a pandemia. Esse é o caminho. Medidas sociais, que não passam na cabeça do alucinado do Paulo Guedes, mas que nós, com os programas emergenciais que elaboramos, os partidos de esquerda, da Frente Povo Sem Medo e Brasil Popular, das centrais sindicais, temos que defender. O segundo desafio. Não há salvação para o povo brasileiro com esse desgoverno. Bolsonaro é incorrigível. Bolsonaro é um criminoso. Atenta contra a vida das pessoas com a sua irresponsabilidade na pandemia, que já virou genocídio. Comete crimes de responsabilidade diariamente. Atenta contra a democracia brasileira. E por isso, nós temos que seguir e fortalecer o movimento para a retirada do Bolsonaro. Seja pelo processo de impeachment na Câmara dos Deputados e a briga para a aprovação da PEC de novas eleições, seja pela pressão sobre o Superior Tribunal Eleitoral que está julgando os pedidos de cassação de chapa com um ano e meio de atraso, mas pelo menos deu um parecer para a abertura do julgamento, do processo, que esse julgamento seja feito rápido, que isso levaria a cassação de chapa em novas eleições. Eu e o Haddad, que estamos aqui, acompanhamos o que foi a brutalidade daquele processo de fake news, de crimes eleitorais a rodo como candidatos à presidência em 2018. Isso passa pela retomada de um processo de mobilização de rua, é claro, com os cuidados sanitários que nós precisamos ter na pandemia, mas nós precisamos ter. Nós fizemos mobilizações importantíssimas da juventude, dos movimentos sociais, dos torcedores organizados, a Frente do Povo Sem Medo teve lado, o movimento negro contra o fascismo. Os entregadores de aplicativos fizeram uma coisa linda, que marca a abertura de uma época da organização dos trabalhadores precários, invisíveis, informais, com a paralisação há duas semanas atrás, e vai ter outra, agora no dia 25. Então nós temos que combinar a pressão institucional, a pressão de rede, com sempre que possível a pressão de rua para a retirada do Bolsonaro. E por fim, o último desafio é o desafio da gente pensar e colocar na mesa, a sério, o debate de um outro modelo de desenvolvimento. Se a pandemia mostrou a necessidade do SUS, a necessidade da Caixa Econômica Federal, se a pandemia mostrou que os bens comuns, como a saúde, não podem ser tratados como mercadorias, muito bem. Então vamos levar isso às últimas consequências? A saúde não pode ser tratada como mercadoria, como a educação não pode, como a água não pode com a aprovação do marco agora do saneamento do Congresso, que abre portas para a privatização, como a mobilidade não pode, vamos discutir outro modelo a partir disso, vamos ousar apresentar um outro modelo de convívio social, que não está pautado pelo mercado, que não está pautado pelo lucro, com papel-chave do Estado e do investimento público, com taxação de grandes fortunas para poder enfrentar a desigualdade social, encontrar formas de financiamento de políticas públicas. Se a pandemia mostrou que é possível um auxílio emergencial, vamos colocar em pauta a renda básica. Aqui no Brasil, o mundo todo está discutindo isso. Nesse período de crise, vai ser necessário para tirar milhões de pessoas da miséria, evitar uma fome generalizada? Se a pandemia, ao confinar milhões, bilhões de pessoas em casa, colocou luz sobre a importância do trabalho doméstico, dos cuidados domésticos, sempre desvalorizados e numa lógica matrista, relegados às mulheres, vamos rediscutir o machismo estrutural nessa sociedade? Vamos discutir a valorização da economia descuidados e dos trabalhos domésticos? Se a pandemia criou uma onda de solidariedade, como criou, que isso não acabe aqui agora, mas que isso nos permite elevar a solidariedade, não como um gesto individual, mas como um princípio organizador da nossa sociedade, que isso crie condições para a gente ousar, sonhar, reinventar os nossos caminhos, num modelo que combata as desigualdades, num modelo que seja ambientalmente sustentável, num modelo que coloque a vida das pessoas acima do lucro. A gente precisa apresentar um projeto de futuro para sair dessa. Nós estamos numa encruzilhada. no meio de uma crise brutal, sem precedentes, com o atraso governando o Brasil, nós temos que permitir que o nosso povo volte a sonhar e apresentar o projeto de uma verdadeira revolução solidária para o nosso país. Essa é a contribuição que eu queria deixar a Juvândia, a Ivone, aqui para o debate das bancárias e dos bancários do Brasil. Cumprimentar mais uma vez vocês pelo trabalho que têm feito, pela campanha que têm desenvolvido em defesa da categoria bancária, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Dizer que nós estamos juntos, juntos nessa batalha, juntos em defesa dos direitos e juntos em defesa de um outro modelo de sociedade. Obrigado. Obrigada, Boulos. Obrigada, companheiro Boulos. Muito bom ouvi-lo. com certeza nos ajudará bastante as suas reflexões no debate que a gente vai fazer durante todo o dia de amanhã. Eu queria agora... Nós vamos passar agora a palavra para o companheiro Fernando Haddad. Haddad, a gente estava conversando esses dias aqui no Comando sobre a pandemia e a companheira Aline estava falando que cai um Boeing todo dia aqui na cidade de São Paulo. Como não explode, as pessoas estão naturalizando as mortes nessa pandemia. A gente está vendo quantas famílias já perderam seus entes queridos e a ausência tanto aqui no município quanto no Estado quanto em especial no governo federal de política. E você que conhece bem a cidade de São Paulo, sabe, a gente vê os bairros mais pobres onde está morrendo mais gente. Agora está lá no Sapopemba. Eu conheço bem, morei ali naquela região há um tempo, sei, e o Sapopemba hoje é um dos bairros que mais morre gente aqui na cidade de São Paulo, a Brasilândia já foi, enfim, a população mais pobre, mais vulnerável que está sofrendo mais com essa pandemia e está faltando prefeito também aqui na cidade de São Paulo, assim como está faltando no Estado um governador que de fato olhe para essas pessoas vulneráveis que cuide da população também. A gente tem percebido aqui na cidade de São Paulo, eu e Ivone que moramos aqui no Estado, na cidade, o quanto que é importante você ter uma atuação, ter um Estado atuando e ter pessoas que tenham esse compromisso. Eu queria... Ivone? É, sim. Olha, dizer a Haddad que estamos sentindo muita falta do seu governo de São Paulo, as ruas abandonadas, cidade abandonada, e principalmente eu fico muito triste com a destruição de toda uma política que o governo petista foi implementando na cidade, e do seu governo acho muito falta das ciclovias que estão destruindo, das ciclofaixas, da forma como a gente estava... O governo, o plano diretor da cidade estava sendo implementado, essa questão dos espaços públicos, quase perdemos a Paulista, porque queriam destruir, mas a população não deixou, não tem espaço que você não volta atrás, que não conseguem mais voltar atrás, e várias outras políticas na questão de saúde, principalmente da educação, que foi tão implementada, então seria muito diferente uma pandemia com um governo que a gente via que estava realmente preservando a vida e a população, então você vê Pará-Isópolis ter que se organizar sozinha porque não tem o estado, o município lá, então realmente vemos que a cidade está abandonada, mas vamos voltar. Muito bem, então eu queria passar a palavra aqui para o companheiro Fernando Haddad. Obrigada por estar aqui Muito boa noite a todos vocês, boa noite, Juvândia, boa noite, Ivone, queria em nome de vocês duas cumprimentar toda a categoria, os bancários, uma satisfação muito grande, muito honrado pelo convite, cumprimentar meus companheiros, Guilherme Boulos, Flávio Dino, nosso queridíssimo presidente Lula. Bom, é um momento muito delicado da vida nacional e eu acho que a gente tem que tentar complementar as nossas falas para conseguir dar um painel da gravidade do que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Eu, obviamente, que assino embaixo de tudo o que o Boulos falou, mas o que me chamou a atenção, particularmente nessa última semana, é a questão do Plano Nacional de Defesa. Acho que ali nós temos um novo ingrediente, um novo problema surgindo no país que, de certa forma, se remete a temas que foram tratados durante a campanha eleitoral e, mesmo depois, hibernaram durante alguns meses e agora eu entendo que, até pela situação que o Brasil está vivendo internamente, mas também de extremo isolamento internacional, esse tema está ressurgindo e eu faço referência a três fatos todos dessa última semana, todos correlacionados. Primeiro deles, a declaração do Comando Sul das Forças Armadas Americanas dizendo que os brasileiros pagavam o militar para servir os Estados Unidos enquanto apresentavam esse militar, que era um brigadeiro do ar, ao presidente Trump, que, como nós sabemos, está em maus lençóis e, daqui pouco mais de três meses, deve enfrentar uma campanha eleitoral dura e, se Deus for grande, grandioso conosco nesse momento, ele vai ser derrotado, se Deus quiser, vai ser derrotado porque ele é fruto desse, dessa primeira crise que nós vivemos a partir de 2008 que gerou esse movimento de crescimento da extrema direita mundial. mundial. Então, eu realmente peço a Deus para que a gente tenha uma primeira grande e boa notícia esse ano com a derrota do Trump. A segunda, a segunda, segundo fato que eu queria chamar a atenção é o pedido do Ministério da Defesa para aumentar de 1,3% do PIB para 2% do PIB o orçamento das Forças Armadas. Meus queridos companheiros, quando a gente fala isso, 1,3% para 2%, são números muito abstratos e eu quero passar concretamente do que nós estamos falando. 0,7% do PIB, nosso PIB é de mais de 7 trilhões de reais. 7 trilhões. 0,7% do PIB, quer dizer, os militares estão pedindo um orçamento adicional de 50 bilhões por ano. em 10 anos isso dá 500 bilhões de reais. Vocês lembram como é que o Guedes vendeu a reforma da Previdência? A reforma da Previdência foi vendida dizendo que o Estado ia economizar um trilhão de reais. Então, metade do que ele diz que ia economizar, ele vai gastar com um orçamento adicional ao Ministério da Defesa. eu pergunto, para quê? Para que as Forças Armadas precisam de mais 500 bilhões nos próximos 10 anos, que vai consumir 50% do que o Guedes disse que economizaria com a reforma da Previdência? Aí, o Plano Nacional de Defesa, que vai ser apresentado semana que vem e que vazou para a imprensa, dá a pista do que vai acontecer. o governo brasileiro está dizendo que a nossa região é uma região que deixou de ser pacífica. É uma região que hoje é uma região imersa em crise e tensões. Aí, eu pergunto a vocês, qual é a crise e tensão militar que tem na nossa região da guerra do Paraguai para cá, que envolva o Brasil? Na verdade, da mesma maneira que nós estamos pagando o militar para servir o presidente americano, o meu temor é que nós venhamos a aumentar o orçamento da defesa para comprar uma guerra que não é nossa, para comprar uma briga que não é nossa. Porque o Brasil tem reservas petrolíferas que eles querem defender, dizem que querem defender, que é o pré-sal. O pré-sal hoje representa mais de 50% da produção brasileira de petróleo. Nós não precisamos e não somos dependentes do petróleo venezuelano. Quem é dependente do petróleo venezuelano são os Estados Unidos da América. Quem tem interesse e sempre teve interesse em transformar a Venezuela num quintal fornecedor de combustível fóssil foram os Estados Unidos. E eu vou aqui lembrar de um fato importante que foram as tratativas do governo Lula com o governo Bush em torno de duas questões. A primeira era a guerra do Iraque, que todo mundo sabia, inclusive os nossos embaixadores, que tinham arrumado um pretexto para invadir o Iraque, que eram as tais armas químicas. E a nossa diplomacia sabia que aquela informação era falsa. E quando o Bush pediu a intervenção do Brasil a favor, alinhado aos Estados Unidos e ao Reino Unido para invadir o Iraque, o presidente Lula respondeu a minha guerra é contra a fome no Brasil. Meu inimigo é a fome no Brasil e não o Iraque. Inclusive, recomendou que se tentasse negociar com o Oriente Médio um acordo de paz. Se dispôs, inclusive, em relação ao Irã a atender um pedido que foi feito pelo Barack Obama para mediar uma negociação em relação à energia nuclear. A segunda questão importante foi em relação justamente à Venezuela. As tensões cresciam não na América do Sul. As tensões com os Estados Unidos cresciam da parte da Venezuela de parte a parte e o presidente Lula mediou também esse conflito e estabeleceu quase que um colegiado da região para dar sustentação a uma saída pacífica e tranquila, garantindo os contratos, mas garantindo também a soberania da Venezuela e afastando qualquer possibilidade de intervenção militar na região. Então, nós estamos falando de coisas muito concretas. Nós estamos falando de militares que estão servindo ao governo americano, pagos pelo contribuinte brasileiro, e estamos falando de militares bolsonaristas que querem aumentar o orçamento da defesa, alertando, já no Plano Nacional de Defesa, que visa combater as tensões crescentes na região. Tensões produzidas por quem? Tensões produzidas pela situação que está nos Estados Unidos com a eleição do Trump e com a eleição do Bolsonaro no Brasil. Se tem alguma coisa que representa efetivamente uma ameaça, é o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil. Por isso, nós temos que entender que nós não estamos diante de um mau governo. Um mau governo, a população corrige na urna. Nós não estamos diante só de um mau governo. Nós estamos diante de um mau governo que tem pretensões de minar, de solapar as bases institucionais construídas no pós-ditadura, na redemocratização, que garantem que nós possamos lutar por direitos com liberdade. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos ter ilusões sobre a natureza do governo Bolsonaro. O Bolsonaro parece domesticado depois da prisão do Queiroz e dos escândalos envolvendo a sua família, mas isso é temporário. Isso não é uma coisa que vai durar. ele mal se contém nas lives de quinta-feira. Ele volta à tona acusando a esquerda de promover pedofilia e ele promover a cloroquina que comprovadamente não tem eficácia contra o Covid-19. A guerra dele é uma guerra total. É uma guerra contra valores, é uma guerra contra a ciência, é uma guerra contra as artes e é uma guerra também contra a política. é preciso compreender isso. A política como nós a entendemos, como nós a entendemos, que é a esfera da liberdade, onde as pessoas apresentam seus argumentos, convencem parte da cidadania e representam anseios populares de acordo com essa pregação, essa realidade da política não é a realidade que está na cabeça do Bolsonaro. Porque se isso fosse verdade, ele consideraria a oposição adversária do governo dele, como é preciso acontecer numa democracia. Não, ele trata quem não é da sua base de apoio como inimigo. Inimigo é ser derrotado com as armas que ele tiver à mão. e ele tem a caneta de presidente da república na mão. Isso não é pouca coisa. Então, as instituições estão sendo minadas todos os dias por dentro. Isso é um processo que começou lá atrás, tem seis, sete anos que isso começou. Já assumiu uma fase aguda no dia da reeleição da Dilma. a Dilma não foi impedida por crime de responsabilidade, todo mundo sabe disso. A Dilma foi impedida porque ganhou a eleição, porque foi reeleita. No dia seguinte à reeleição da Dilma, tinha gente defendendo o impeachment. O crime de responsabilidade foi construído depois. Foi uma espécie de engenharia reversa para justificar o impedimento. Eles não aceitaram a quarta derrota consecutiva. E o que se vê desde então, que passa pelo presidente Lula, pelos processos absurdos que ele sofreu, pela condenação surrealista a que ele foi submetido, por todo o escândalo que foi às eleições de 2018, em que as fake news elegeram um miliciano que tudo indica enriqueceu, desviando o dinheiro público dos gabinetes dele e dos filhos. ou seja, nós estamos há seis, sete anos corrompendo as instituições a partir de dentro. Agora, o que nós diante disso precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos entender que a sociedade não está parada. Eu vou encerrando aqui que eu acho que eu já me alonguei. A sociedade não está parada. Nós já tivemos três movimentos de rua importantes. O primeiro veio da educação. A educação se insurgiu contra o Bolsonaro no primeiro semestre do ano passado e garantiu a sua reivindicação. Pediu a liberação, exigiu a liberação de 100% do orçamento da educação e o Weintraub não conseguiu resistir e teve que liberar. Então, 100% do orçamento da educação foi liberado em 2019 porque foram um milhão de jovens e professores para as ruas. Depois, nós tivemos as torcidas organizadas. Foi um movimento muito importante, um movimento democrático muito importante que se declarou antifascista, inclusive, corintianos e palmeirenses, flamenguistas e vascaristas foram para a rua com as suas camisas, defendendo a sua camisa, mas sem abdicar do direito. de viver num país democrático. Colocaram suas diferenças de lado no futebol em defesa de um valor, em defesa de um princípio. E mais recentemente, como o Boulos lembrou, esse movimento de rua dos entregadores de APP. A consciência política que eles demonstraram associando o antifascismo aos direitos trabalhistas é uma coisa fundamental, é uma coisa essencial porque o combate ao fascismo é também a defesa de direitos, não é a democracia em sentido abstrato, é a democracia concreta, é a democracia no dia a dia da luta social, é a democracia da Constituição de 88, é a democracia que pretende avançar e não retroceder em tudo aquilo que nós conquistamos. E isso é um sinal de que a reação ao Bolsonaro ela tem consequência para o nosso campo progressista. E vai chegar o momento que nós vamos ter que defender na rua os bancos públicos, que são um elemento central do desenvolvimento nacional. o Brasil não tem chance de se desenvolver sem os bancos públicos. Nós sabemos o que eles representam na história desse país, como chegou o momento de defender a educação, o Fundeb, o emprego, o ajuda emergencial que o Bolsonaro quer cortar, no mínimo, até o final desse ano, que, aliás, é o que está sustentando a frágil popularidade dele. e nem isso ele é capaz de perceber. Quer dizer, nós acabamos lutando pelo povo até dando uma colher de chá para o governo, porque o governo está levando louros que não são dele. Foi a oposição que aprovou a ajuda emergencial de 600 reais. E é o que está sustentando minimamente a economia, que está em frangalhos. Então, eu acho que nós temos elementos. É um momento muito delicado da vida nacional. O governo não vai parar, o governo não vai parar. Ele pode ter recuo tático, ele pode se prender em um filho, se prender em um queiroz, pode ter um respiro, mas nós não podemos confiar numa mudança de natureza desse governo, que não ocorrerá. E, por outro lado, eu acho que nós temos que confiar na sociedade. A sociedade, sim, demonstrou capacidade de reação e nós temos que confiar na nossa capacidade de mobilização porque, se nós estivermos mobilizados, nós podemos, sim, frear os desmandos desse governo e fortalecer o nosso projeto de nação. Acho que os elementos estão dados. Eu acho que nós temos que estar mais juntos do que nunca. Uma alegria estar aqui com o Boulos, com o Flávio, na presença do presidente Lula e num ambiente virtual dos bancários, que é um exemplo de garra e de luta no nosso país. Então, a honra para mim estar aqui e eu acho que a gente tem que estar mais juntos do que nunca para defender esse país, porque é o país que está em jogo. Não é um direito ou outro, um artigo de lei ou outro. É o país inteiro, a nossa soberania, popular e nacional, que está em jogo nesse momento. Eu não subestimaria a gravidade da crise em nenhum momento, até o Bolsonaro estar no olho da rua. Boa noite. Muito bem. Obrigada, Haddad. Vocês viram aí muitos comentários passando durante as falas. Haddad falou muito bem essa renda básica emergencial que foi paga na Caixa. Aliás, queria parabenizar todos os empregados e empregadas da Caixa de todo o Brasil que estiveram mesmo nessa pandemia, mesmo com risco de vida, prejuízo à sua saúde, estiveram atendendo a população brasileira. Infelizmente, a população essa que teve que pegar filas longas por conta da medida, exatamente porque esse governo não se importa com a população. Desde o começo defendíamos que descentralizasse o pagamento do renda básica emergencial, que colocasse todos os bancos públicos, todos os bancos, inclusive, para fazer o pagamento, para fazer o atendimento à população, que não tivesse as exigências que eles fizeram, exigir internet, exigir celular. Você vê aqui no centro de São Paulo a população que está em situação de rua, que está vivendo na rua, aumentou bastante. Imagina se essas pessoas que não têm direito, não têm acesso nem à moradia, se elas vão ter acesso ao celular e à internet. Então, você vê que esse governo não se preocupa mesmo, não tem uma preocupação social e foi uma luta, uma pressão de todas as centrais sindicais, dos partidos de oposição, das pessoas que tinham compromisso com a população, que fizeram com que o governo pagasse a renda mínima, a renda básica emergencial no valor de 600 reais. Lembrando que eles não queriam, depois queriam só os 200 reais, foi toda uma luta para a gente conseguir aprovar os 600 reais. Obrigada, Haddad. Bom, agora, o governador Flávio Dino estava aqui vendo um comentário de um mineiro falando assim, Flávio Dino, vem aqui para Minas Gerais, pelo amor de Deus, o pessoal está pedindo ajuda ali nos outros estados e eu queria perguntar como é que é governar um estado com um presidente da república que tem, em vez de ajudar, coordenar a crise, ajudar a sanar os problemas, tem aprofundado os problemas. E queria passar para a Ivane também para fazer algum comentário. Bom, o meu comentário é que uma reivindicação nossa, que a gente tem feito há muito tempo e toda a campanha nacional nós voltamos, é o seguinte, nós sempre fazemos o debate com a população que é necessário ter agências em todas as cidades, em todos os lugares, né? E aqui em São Paulo a gente já percebe que aqui você vai ali no extremo da Zona Leste, da Zona Sul, você já não tem. Rio de Janeiro saiu do centro, também não tem. E no Nordeste é pior ainda, né? Se não fosse o Banco do Brasil e a Caixa estarem nessa cidade, provavelmente nós não teríamos nenhum banco. E nós vimos a gravidade de que era ter, não ter bancos nessa cidade de pessoas tendo que se deslocar 200, 300 quilômetros para ir numa jeita da Caixa para receber aí o seu benefício. Então, nós sabemos aí da importância de brigarmos aí de ter bancos em todos os locais, né? Então, para a população não ter que se deslocar do seu município, né? E nós sabemos que quando ela vai, quando ela se desloca de um município a outro, ela não vai gastar o dinheiro no seu município, ela vai gastar o dinheiro naquele município que ela sacou o dinheiro normalmente. E isso a gente percebe que no Nordeste nós vemos muito mais isso aí do que até mesmo nas capitais, nos grandes centros, mas não é que isso não ocorra, né? Porque a gente vê uma concorrência dos bancos aí nas principais avenidas, nas principais capitais e o restante do país é como se não existisse e ele fica abandonado. E o Covid-19, essa pandemia, descobriu isso aí, né? Que tem um monte de cidadão brasileiro que não tem uma conta bancária, nem sabe como abrir uma conta bancária. Também está, o governador pessoal está lembrando aqui da importância do crédito, dos bancos públicos para a região Nordeste do país, não só, né? Porque, na verdade, tirando a região Sudeste, todas as outras regiões do país, se não fossem os bancos públicos, o crédito seria extremamente escasso. Você pega ali na região Nordeste e tem lugares que mais de 90% do crédito no Estado vem dos bancos públicos. E o pessoal está lembrando aqui da importância do Banco do Nordeste, que é, para a região, é extremamente salutar. E eu queria te passar a palavra fazendo esse destaque para os bancos públicos, em especial também aí na sua região, o Banco do Nordeste. Boa noite a todos e todas. É uma imensa alegria poder aprender mais nesse debate tão importante com você, Juvândia, com a Ivone e também, claro, com os queridos amigos e companheiros de caminhada, presidente Lula, prefeito Haddad e o meu querido companheiro e amigo Guilherme Boulos. Professor que sou, sem importância, de aprender sempre. E por isso, ouço com muita atenção todas as considerações. É claro que vou me ater a esses itens que foram destacados, mas acima de tudo, acima da condição de governador, de cidadão, de patriota, eu falo com muito coração, porque tenho a vivência de ter sido advogado do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Juvândia e Ivone eram nascidas no começo dos anos 90, mas foi uma das... A nossa cara engana, viu, Dino? A nossa aparência engana aí. Na minha atuação jurídica, eu fui advogado do Sindicato dos Bancários do Maranhão no começo dos anos 90. Aliás, comecei a advogar para a oposição bancária e depois nós ganhamos a eleição do Sindicato e advoguei para o Sindicato dos Bancários no período em que nós vivíamos o início desse processo que hoje se verifica, da concentração do capital financeiro, da extinção, fusão de bancos, da negação de direitos, do desemprego, da diminuição da categoria, da automação bancária, da intensificação da tecnologia como elemento de substituição de trabalhadores e trabalhadoras no setor bancário. Portanto, foi uma grande escola para mim, como advogado de vários sindicatos, entre os quais Sindicato dos Bancários, e por isso, a minha primeira observação diz respeito a algo que nós discutimos quando eu era bem jovem, militante ainda do movimento estudantil, secundarista, nos anos 80, e nós falávamos de entulho autoritário. Tal é a situação descrita também pelo Boulos e pelo Haddad, que nós temos hoje um entulho autoritário a remover num próximo governo progressista e democrático no Brasil. E um dos elementos desse entulho autoritário é a legislação anti-sindical, a legislação que visa destruir o movimento sindical no Brasil, porque essa não é uma temática que diga respeito aos sindicalistas apenas, ou apenas à classe trabalhadora, mas diz respeito a todos que acreditam na democracia, que em presídio do combate às desigualdades sociais, e por isso mesmo exige o movimento sindical forte, autônomo, independente e, portanto, com sustentação financeira. E não é isso que nós estamos vendo hoje. por isso a minha solidariedade a todas e todos dirigentes, sindicais, líderes, que em condições muito difíceis têm representado essa gloriosa tradição de luta do sindicalismo brasileiro. E gostaria de me ater em seguida a três pontos que acho que são os centrais numa agenda nacional nesse instante. Agenda de saída da crise. Agenda que dê esperança e caminho para a nossa população. Em primeiro lugar, eu lembro da questão democrática, que tem uma dimensão institucional central, que não respeita apenas a temática dos poderes do Estado garantir o funcionamento do Supremo e do Congresso. da tutela militar sobre as instituições civis é uma temática central hoje. O Tribunal de Contas da União divulgou que nós temos seis mil cargos civis sendo exercidos por militares hoje. O paradoxo, presidente Lula, é que talvez nem na ditadura militar nós tivéssemos tantos militares exercendo cargos civis. A democracia, portanto, é um valor institucional fundamental que resvala nesses temas. Mas a democracia tem que estar enraizada no coração do povo mais simples e humilde. E é nosso dever fazer isto. A democracia não pode ser uma abstração, um conceito jurídico, jurídico formal. A democracia é um sentimento. E por isso nós temos que responder os desafios sociais. Mostrar que a democracia é o regime pelo qual as pessoas têm direitos. Que foi o que nós vimos no Brasil nessas últimas décadas. Nessa dimensão social, a pandemia do coronavírus nos trouxe essa lição que nós temos que compartilhar cada vez mais acerca da centralidade do Estado como provedor de direitos. Não nego o papel do mercado, porém, reflitamos sobre o coronavírus, a minha vivência concreta como governador do Maranhão. eu ampliei, Haddad, os leitos aqui no nosso Estado, leitos públicos para atender gratuitamente o povo em seis vezes. Começamos com 232 leitos para o coronavírus, chegamos a quase 1.800 na rede estadual. E o setor privado ampliou quantos mesmo? aí em São Paulo, maior centro de saúde do Brasil e da América Latina, os grandes hospitais ampliaram quantos leitos mesmo. Haddad, o Boulos até me envenenou esta temática. Então, eu quero dizer que em relação à temática do Estado, eu homenageio a acessibilidade do SUS, que todo mundo fala, porém, quero sublinhar a sua eficiência porque durante décadas nós ouvimos que o SUS era gratuito, mas não funciona. Infelizmente tem muitos problemas, mas mostrou uma grandeza nesse processo tão forte que aqueles que outrora defendiam Voucher na instituição do SUS hoje não tem coragem mais de empunhar essa bandeira. e nesse sentido eu ratifico aquilo que Ivone diz sobre os bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa, no nosso caso temos ainda a alegria de contarmos com o Banco do Nordeste e com BASA simultaneamente. E esses bancos estiveram de portas abertas. O presidente Lula aconteceu uma coisa curiosa. Quando começou a pandemia e esses dissensos que Juvândia fez referência entre os governos estaduais e o governo federal, eu recebi um ofício do Banco Central, do presidente do Banco Central. Mas não era para oferecer ajuda, não era para tratar de crédito, não era para tratar de política social, não era para tratar de microempresa, não era para tratar de nada disso. o ofício era para me dizer o seguinte, governador não ouse regular nada sobre bancos, porque quem trata de banco é o Banco Central. Esse foi o único ofício que eu recebi. Isso mostra que há uma distorção brutal entre aquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras bancárias e bancárias fazem e quem está lá por cima imaginando nos seus lucros privados ou na sua, na regulação que proteja os lucros privados e não que proteja o povo, os clientes dos bancos, os consumidores dos serviços. Eu finalizo dizendo que essa agenda de defesa do Estado deve se materializar em propostas, além desse reconhecimento dos trabalhadores do SUS, dos bancos, enfim, mas propostas que digam como nós saímos disso. E eu faço três observações acerca disto. Primeiro, muito cuidado com esse debate de fim do Bolsa Família. Isso pode ser um cavalo de Troia. Pode ter uma artimanha no meio disto. então nós temos que ter cuidado para dizer que sim, queremos a perenização das políticas sociais, mas nós sabemos que esse pessoal sonha com as tais portas de saída. Tem uma obsessão curífito. Então, nós defendemos aprendendo com o querido companheiro Suplicy a importância da renda mínima, da renda básica. queremos que o Bolsa Família seja aprimorado, claro, mas não queremos cortes. Isso tem que ser pautado agora para desestimular aventuras que nós estamos ouvindo por aí. Numa delas, o número de Bolsa Família transformado em renda básica ia para seis milhões. só o Maranhão tem um milhão hoje. Então, de onde vai cortar? Então, tem que ter cuidado com isso para não colocar em cavalo de Troia. E isso é vital, porque sem política social, sem o Bolsa Família, sem o auxílio emergencial que nós conquistamos, nós estaríamos vivendo saques, caos e desespero, como já vivemos no Brasil. Os mais jovens não lembram. Eu, com 52, já lembro. Como era o período de seca no Nordévit? Então, nós precisamos defender as políticas sociais. Dinheiro na conta das micro e pequenas empresas, mais do que crédito, é auxílio emergencial para as MPS, para as micro e pequenas empresas. Setores inteiros estão sendo devastados. Alimentação fora do lar, turismo, serviços. E nós estamos vendo a Angela Merkel, que é tudo menos socialista, fazendo isso na Alemanha. E aqui o neoliberalismo é tão preso à dualidade Casa Grande e Senzala, que na verdade é um trinômio, Casa Grande Senzala Pelourinho, que ele só consegue imaginar caminhos de exclusão. E finalmente emprego, minha gente, porque eu, presidente Lula, Juvândia e Ivone, eu estou com medo desse discurso de política social ser para diminuir ainda mais a renda do trabalho, que não é como no tempo do Lula, que a política social é um complemento da política de emprego. Mas, às vezes, eu creio que eles estão pensando em política social para substituir o emprego. E, por isso, achatar ainda mais a renda do trabalho, aniquilando, por exemplo, com o salário mínimo, com a carteira assinada. Então, a defesa do emprego é muito importante. Política industrial, obra pública. o Boulos mencionou, nós fomos comprar respirador na China, carregando pela Etiópia, para conseguir trazer 187 respiradores para o Brasil, para o Maranhão, e a ciência brasileira tem capacidade de fabricar respirador, como agora São Paulo está fazendo e outros estados. Mas, agora, deviam ter feito antes. então, a política industrial, obras públicas. E sempre vem a pergunta, de onde sai o dinheiro? O dinheiro está onde sempre esteve, no Estado. Artigo 164 da Constituição Federal. Parágrafo segundo. Banco Central e Tesouro Nacional. Está escrito na Constituição de 88. Não é heresia macroeconômica, é texto constitucional. Agora, tem que cumprir para defender o Brasil. Encerro agradecendo o generoso convite e falando do mais importante de tudo. Porque você tem um mapa, você tem um rumo, você tem a tripulação, maranhão, mas é preciso ter energia, senão o barco não anda. Aqui no Maranhão, nossos trabalhadores, pescadores e pescadoras usam remo, usam vento, usam vela, uns tem motor, ou seja, nós temos diferença de fonte de energia. Nós, cristãos, chamamos de fé, outros chamam de disciplina revolucionária, outros chamam de patriotismo, não importa o nome, ou seja, não importa a fonte da energia, o importante é ter energia para romper com o individualismo, com o consumismo, que nós vimos agora na pandemia do pior modo, numa patologia a idade nova, síndrome de abstinência de shopping center, o desespero de consumir para dar sentido à vida, e como é que você enfrenta isso, minha gente? Emulando bons valores, com energia, e a gente tem que ter esse espírito para poder retomar aquilo que nos pertence, o verde amarelo, não é da direita, não, a direita se apropriou conjunturalmente, mas nós temos que arrancar o verde amarelo daqueles que são traidores da pátria, porque querem vender o Brasil e resgatar a confiança dos mais pobres, compartilhando com eles da caminhada, não representando-os, mas compartilhando com eles, não é difícil não, pessoal, a gente já fez coisa mais difícil no Brasil, não é, o Bolsonaro não deve nos assustar, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão perder, isso eu tenho certeza absoluta, e portanto, muito fraternalmente, celebro essa união que estamos vendo aqui, em nome da esperança, da esperança, da luta do povo brasileiro, especialmente da categoria bancária, o sindicato dos bancários aqui, presidente Lula, fica numa rua que tem um nome maravilhoso, Rua do Sol, Rua do Sol, portanto, calor e energia, é isso que nós estamos precisando, um abraço, obrigado. Obrigada, governador, estamos juntos aí em defesa, em defesa da democracia, em defesa da esperança do povo brasileiro, é preciso lutar, é preciso defender esse país, defendendo todas as instituições democráticas, defendendo os bancos públicos, defendendo a renda mínima, defendendo a distribuição de renda, isso é fundamental. Bom, eu estava ouvindo um latidinho aqui, o pessoal estava perguntando, viu, presidente Lula, se era resistência que estava latindo, era resistência? Muito bem, resistência participando da live aí conosco. Giovanni, Giovanni, quando o Boulos falou então que tinha gente que falava mais do que ele, não era o presidente Lula então. Agora que eu entendi, eu fiquei achando o presidente Lula. todos bem-falantes, todos bem-falantes e todo mundo que está assistindo quer ouvir todos vocês. Bom, presidente Lula, eu preciso falar de umas coisas aqui, olha, eu estava falando outro dia, eu estava dando entrevista na rádio, eu estava falando assim, já pensou, eu fico me perguntando, fico pensando aqui, como nós estaríamos, como seria diferente se o senhor fosse o presidente, se o senhor estivesse na presidência, como que nós passaríamos de forma diferente essa pandemia. E o Boulos falou aqui, situação do continente asiático, quando a gente olha os países, a China, a quantidade de mortes e a população da China, quer dizer, o quanto que é importante a atuação do Estado, o quanto que é importante o Estado cuidar das pessoas, cuidar da vida, nosso governador Flávio Dino falou aqui, de socorrer as pequenas e médias empresas, que são as grandes geradoras de emprego nesse país, a maior parte dos empregos desse país vem das pequenas, das micro, das médias empresas, e o que a gente viu aqui no sistema financeiro, que é as novas concessões de crédito, metade do crédito que foi concedido foram para as grandes empresas, se não fossem os bancos públicos, as pequenas, micro e médias empresas estariam sem crédito, e foi muito pouco o crédito que chegou para essas pequenas empresas, e eu lembro quando saiu aquele primeiro programa, nós falamos com a Fenaban, com o representante dos bancos, e a gente falou, olha, esse crédito, essa linha de crédito tinha que ser a fundo perdido, ou com garantia total do Estado, porque a gente sabe que vocês não vão dar o crédito, o crédito não vai chegar e não chegou, realmente não chegou para as pequenas empresas, para as micro, empresas, o crédito que foi liberado para o sistema financeiro, porque o sistema financeiro teve 1,2 trilhões de reais logo lá no começo de março, no começo da pandemia, o governo foi lá e socorreu, protegeu, atendeu, nem precisava socorrer, porque não estava quebrado, mas protegeu e socorreu os bancos, os bancos, as pessoas morrendo, as pessoas precisando de recursos para ficar em casa, para ficar protegida, as pessoas precisando de dinheiro e o governo vai lá e no dia 16 de março e no dia 20, 24 de março ele faz medidas atendendo os bancos. Então, a gente vê que governo é esse e quanto que é importante a gente ter um governo que se preocupa com a população. Presidente Lula, eu estava olhando aqui os números da nossa categoria, antes do senhor ser presidente, a gente tinha 398 mil bancários no Brasil. Quando o senhor saiu da presidência, a gente já estava com 483 mil bancários no país, ou seja, 85 mil a mais. Em 2014, a gente estava com 512 mil bancários no Brasil. Agora, a gente está de novo diminuindo. Nós estamos agora com 453 mil trabalhadores na nossa categoria direta, tem os terceirizados, os indiretos. A Caixa Econômica Federal, presidente Lula, Banco do Brasil, os bancos públicos de maneira geral, toda a nossa luta antes do senhor virar presidente era para construir a mesa única, garantir a mesa única de negociação, que a gente conseguiu conversando com o senhor, a gente conseguiu isso no seu governo e agora nós estamos lutando para defender a mesa única, porque, é claro, esse governo quer separar a categoria, os bancos têm sempre ameaça de acabar com a mesa única e a gente está aqui lutando, um dos pontos dessa conferência é para defender a unidade da categoria bancária, a mesa única de negociação, porque antes, em 2002, os empregados da Caixa, por exemplo, não tinham participação nos lucros e resultados, só conquistaram isso quando vieram para a mesa única e foi exatamente no processo de diálogo com o seu governo que a gente conseguiu conquistar a mesa única. Na Caixa, no final de 2002, a gente estava com 55 mil funcionários, só em 2010, nós tínhamos 83 mil funcionários, quando o senhor saiu do governo, a Caixa já tinha aumentado 28 mil empregados e cresceu ainda mais e agora volta a diminuir, porque agora, de novo, eles vêm com os PDVs, eles vêm desmontando as empresas públicas e desmontam desse jeito. O Banco do Brasil é a mesma coisa, o Banco do Brasil, no seu governo, nós crescemos 31 mil empregos só no Banco do Brasil, com concurso, enfim, chamando novos empregados e a gente vê o quanto que esses bancos estão sendo sucateados desmontados, áreas importantes sendo entregues, o Guedes acabou de vender uma carteira importante de crédito do Banco do Brasil para o Pactual, o BTG Pactual, que todo mundo fala que é o banco dele, de onde ele veio, o mercado financeiro, o Brasil não está à venda, mas esse pessoal está achando que está e está querendo vender o Brasil e a gente tem que lutar contra isso, nós precisamos nos unir, nossa conferência, com certeza, esse debate é central, presidente, a gente, olhando aqui, olhando o que o senhor fez em 2008, em 2008, a gente já comentou isso aqui, estava no meio de uma crise mundial, que começou lá nos Estados Unidos, com os bancos, com os derivativos, aí a gente vê aqui no Brasil, o senhor foi lá e fortaleceu o papel dos bancos públicos, colocou os bancos públicos para atuar, para liberar crédito, então é isso, a gente está aqui dizendo que concordo com as falas, já vários de vocês já falaram também, que sem banco público, sem crédito, sem o direcionamento, sem o Estado, a gente não tem desenvolvimento, a gente só tem miséria, a gente só tem miséria, a gente só tem fome, a gente só tem desigualdade, e a gente tem que lutar contra essa política que está sendo feita no Brasil, que vem desde o golpe que tirou a presidenta Dilma e que tem sido intensificada pelo Bolsonaro, pelo Guedes, por toda essa turma que quer se apropriar do Brasil, quer vender e que quer o Estado para eles, na verdade, quando eles precisam do Estado, eles querem que o Estado socorra, quando eles precisam do Estado, o Estado tem que ser máximo, agora para atender a população, eles querem Estado mínimo, e outro dia eu estava assistindo uma live de um economista-chefe de um banco privado e ele estava dizendo o seguinte, a solução para o Brasil é que a pandemia já está passando, aí eu fiquei perguntando assim, mas aonde que está passando, porque o tanto de mortes, só aumenta o número de mortes diariamente, onde que ele viu que a pandemia está passando, aí ele falava também o seguinte, e a gente tem, a solução para o Brasil crescer é, primeiro, desestatizar, porque eles não falam privatizar, porque privatizar a população não gosta, é feio, aí eles ficam usando outros nomes assim, para enganar o povo, então ele fala o seguinte, a solução é aprofundar as reformas neoliberais que ele já vem fazendo, que foi um sucesso a reforma da Previdência, que eles defenderam, os banqueiros defenderam a reforma da Previdência, defenderam a reforma trabalhista, trabalharam para colocar lá um monte de cláusulas na reforma trabalhista, e eles dizem que a solução é entregar o Brasil, é isso, para eles a solução é entregar o Brasil, é desestatizar, ou seja, privatizar, fazer reforma administrativa para diminuir o custo do Estado, é tirar a estabilidade de funcionário público, é diminuir o número do funcionalismo público, é tirar as verbas ainda mais da saúde e da educação, que a Emenda Constitucional 95 já fez, então, para os bancos a solução é essa, e a gente vê que é isso que o Paulo Guedes fala, é isso que o Bolsonaro faz, faz o que o mercado financeiro quer. Então, a gente realmente precisa, pelo emprego, pela vida, pelo povo brasileiro, por esse país, para ter um país mais justo socialmente, um país feliz, um país melhor, a gente precisa tirar esse governo e tudo o que ele representa, e a gente tem que lutar para isso. Então, é muito bom estar aqui com o senhor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, o senhor que foi, sem dúvida, o melhor presidente da história desse país, no seu governo, todas as categorias conquistaram, no seu governo, a gente avançou bastante, a gente está vendo aí o desmonte que esse pessoal, essa elite brasileira tem feito, que deveria estar envergonhada agora de ter trabalhado para eleger o Bolsonaro, de ter aplicado o golpe que aplicou, de ter usado a justiça para tirar, para impedir que o senhor fosse candidato, porque sabia que disputando no voto não iria ganhar. Então, a gente está aqui hoje fazendo um debate que acho que é extremamente importante, e é importante dizer das conquistas dos bancários, porque é uma parte da sociedade, e as conquistas dos bancários mostram que as categorias conquistaram também naquela época, aumento real todos os anos, crescimento do nível de emprego, então, a gente quer ver o Brasil voltar a crescer, aí a gente está aqui com a pergunta, o que tem que ser feito, o que nós fizemos para todos, como o senhor está vivendo nesse momento, e qual é a saída? Ivone, queria também passar para a Ivone. Não, a Giovanni já foi bem completa, aí eu só queria complementar uma coisa, também foi no governo Lula que os trabalhadores conseguiram ter acesso ao meio de comunicação tendo uma TV, que foi a TVT, que é a TV dos trabalhadores, e que é muito importante nesse momento, que dá voz aí aos movimentos sociais, ao movimento dos trabalhadores, toda uma rede, que foi, que nós não podemos esquecer que de tudo isso, é muito importante a questão da comunicação, que chegaram as nossas ideias, os nossos ideais, é do outro lado, então é uma coisa aí muito importante que foi durante o seu governo, e é um prazer ouvi-lo aqui na abertura da nossa 22ª conferência, e que saudade do meu ex, que saudade do governo Lula. Bom, presidente, antes do senhor começar a falar, deixa eu falar isso aqui, porque o William já está me lembrando aqui umas mil vezes, o William está mandando um beijo para o senhor, tá? Para quem não sabe, eu queria dizer que a resistência é uma cachorrinha que foi criada na vigília lá no Paraná, e como eu estou morando com a Janja, ela trouxe a cachorrinha de Curitiba para cá, e é ela que faz esse barulho todo. Mas eu quero começar cumprimentando o companheiro Guilherme Boulos, parabéns pela fala, Guilherme, quero cumprimentar o companheiro Flávio Tino, sempre brilhante, sempre mostrando que vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente ter um cargo público para poder exercê-lo com dignidade. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e eu digo sempre o melhor ministro da educação que esse país teve em toda a sua história. Quero cumprimentar a companheira Ivone, Ivone, presidente do Sindicato dos Bancários, um sindicato por qual eu tenho o mais profundo respeito e admiração. Quero cumprimentar a companheira Giovandia, nossa querida presidente da confederação, e dizer para você, Giovandia, que quando eu estava ouvindo você falar e a companheira Ivone, eu estava lembrando da minha relação com os bancários de 1978, a primeira vez que eu conheci dois companheiros memoráveis na minha vida sindical e na minha vida política, que foi o companheiro Augusto, que já morreu, e o companheiro Augusto, Eu, vocês têm certeza, e podem ter certeza, que eles fazem falta no debate político e no debate sindical que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus, o povo bancário conseguiu eleger uma quantidade enorme de mulheres, dentre as mulheres, duas figuras da competência da Ivone e da sua competência, Giovandia. Parabéns, parabéns pelas conquistas de vocês durante a pandemia do coronavírus, porque vocês conseguiram fazer, quem sabe, os melhores acordos de proteção dos trabalhadores bancários. Parabéns pela campanha salarial, espero que a gente possa, sabe, todos nós contribuímos um pouco para que a CONTRAF possa fazer um grande acordo no ano de 2020 com todos os problemas. Quero também expressar minha solidariedade a todas as pessoas. Acabamos de completar, Fragutino, o número que eu recebi aqui hoje, foram 1 milhão e 110 mortos, chegamos, não, hoje chegamos no total dos mortos a 77 mil e já passamos de 2 milhões de infectados. Então, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão infectadas, quero cumprimentar os que morreram, quero cumprimentar o povo brasileiro e, sobretudo, cumprimentar o pessoal da área da saúde, pública e privada, mas, sobretudo, os heróis que trabalham na rede pública brasileira tão violentada, sabe, pela elite brasileira. Eu lembro que, quando nós aprovamos o SUS em 1988, nós nunca tivemos quase que nenhuma matéria favorável ao SUS. O SUS só aparece na imprensa com difamações, com coisas, sabe, que não estão funcionando. O SUS pode atender mil pessoas por dia e curar mil pessoas por dia, mas, se um morrer, é aquele um que morreu que vai ser a imagem do SUS naquele tempo. e tenho muito orgulho, Giovanna, muito orgulho, Fraudino, Haddad, Boulos, Ivone, tenho muito orgulho de saber que foi no governo do PT que a gente conseguiu criar 63% de todos os leitos do SUS. Sabe, isso é uma coisa gratificante e eu acho que, dentre todas as desgraças que estamos vivendo, o coronavírus está mostrando para a sociedade brasileira que, quando a iniciativa privada não tem como resolver, somente o Estado pode resolver. E a gente pode ver isso na política americana. Depois de todas as bobagens que o Trump fez, na crise de 2008, o Obama liberou, sabe, 3 bilhões para cuidar da crise econômica, agora já foram, sabe, emitidos 6 trilhões de dólares para tentar enfrentar a crise do coronavírus. Angela Merkel, que é conservadora, sabe, para resolver o problema das indústrias da Alemanha, ela já liberou, já emitiu 130 bilhões de euros e para a criação de um fundo europeu ela já emitiu mais 570 bilhões de euros. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que eu não precisaria nem falar, era só assinar o que os três companheiros já falaram, o que vocês falaram e dar de barato que eu tinha participado da abertura da 22ª Conferência Nacional dos Bancais. Bem, mas como tem vocês aí na minha frente que eu estou vendo, sabe, e o Estuquinha pede para eu olhar um pouco acima de vocês para poder não ficar de cabeça baixa, como eu tenho vocês aí na minha frente, eu vou falar umas palavrinhas porque eu não sei porque eu posso falar com vocês. Nós temos um elenco de crise, é como se fosse um cacho de banana de crise, sabe, nós temos, é um cacho de banana dos grandes, porque, e não temos governo para resolver. Então, toda vez que eu participo de uma atividade que a gente fala as coisas, as pessoas perguntam uma pergunta que o Flávio Dino terminou dizendo o seguinte, o que fazer? Como resolver? O que que vocês fariam? Eu vou dizer algumas coisas que eu acho que a gente poderia fazer. se o Brasil tivesse uma presidenta igual a companheira Juvantia, quando ela tivesse ficado sabendo que tinha um bichinho, um coronavírus na China, sabe, que estava viajando o mundo e pegando todo mundo, ela teria se precavido como todo presidente responsável teria que ter feito, ela teria criado um comitê de crise juntando aquilo que tem de melhor de especialistas brasileiros que entendem disso, ela teria reunido os ministros da saúde com todos os governadores e mais os secretários da saúde dos estados, teriam montado um comitê para enfrentar essa crise, teria feito os cálculos de conto, sabe, poderia parar, como é que poderia parar, teria tratado de criar as condições financeiras para que os estados tivessem os recursos necessários na hora de fazer a intervenção antes do coronavírus chegar ao território nacional com a força que chegou. Mas ele, ao invés de fazer o papel que um presidente tem que exercer, que é o papel de coordenar a sua orquestra e os músicos são os governadores, são os prefeitos, são os deputados, são os secretários da saúde, ao invés de ele coordenar para fazer, sabe, para reger a sua orquestra com maestria e com muita harmonia, ele preferiu brincar, ele preferiu dizer que era uma gripezinha, que só matava velhinho, que a mãe dele já tinha 90 anos, se ela morrer, paciência, foi obra de Deus, sabe, e que ele se pegasse e ele ia vencer de, sabe, da de barato que ele seria vencedor e que ninguém deveria ter mesmo e achava que as pessoas tinham que trabalhar. Tudo para ele é salvar a economia. Ele não está pensando em salvar a economia, ele está pensando, sabe, através da cabeça do Guedes porque ele, ele é ignorante e não entende nada de economia. nada, absolutamente nada. E o Guedes, muito menos. Na última reunião que eu vi do Guedes, ele chegou a dizer de que se ele fizer as reformas, ele vai gerar mais 4 milhões de emprego nesse país. Depois de convencer a sociedade, através, através do colunio com os meios de comunicação, de que o cara trabalhar entregando pizza de bicicleta, o cara trabalhar entregando comida de bicicleta, o cara trabalhar carregando, não sei das quantas, de skate, ou seja, de que o cara é mico empreendedor. O cara dá mais para um novo escravo do que para um mico empreendedor. Porque ele não tem salário, ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem nenhuma política de seguridade social. Se roubarem a bicicleta, a motocicleta, ele não tem quem pagar. Ou seja, ele é um ser humano sem destino. Ele é um ser humano que vai deitar no final de semana ou na sexta-feira à noite sem saber o que vai acontecer no sábado. Não sabe quanto trabalho vai ter, não sabe quanto vai ganhar, sabe a mulher que fica doente, ele não sabe aonde levar. Que diabo de microempreendedorismo é esse? Que faz com que o ser humano trabalhe sobre tensão a vida inteira. O que o trabalhador mais deseja na vida é ter seguridade. O que o ser humano que vive de salário mais precisa na vida é ele saber que ele tem o emprego, que ele tem férias, que ele tem décimo terceiro, que ele tem política de saúde, que se a mulher ficar grada vai ter o teu filho. Se o filho precisar de uma escola, ele sabe que o filho vai ter uma casinha perto de uma escola. É isso que o ser humano quer. E eles estão tirando tudo que é aquilo que nós queremos e vendendo a doce ilusão de que nós vamos fazer a economia crescer se a gente entregar tudo aquilo que o povo brasileiro construiu. Então, nós temos essa crise profunda e temos a crise principal que é a crise sanitária e a crise de desemprego. As duas correm com o comitante mesmo. Porque, veja só, a crise sanitária a pessoa precisa perguntar como é que a gente vai resolver. Vai resolver, sabe, uma pessoa que haja, como eu falei no começo, Joana, se tivesse um presidente que entendesse pelo menos de pouco, se tivesse sentimento, se tivesse coração, se tivesse mente, se essa pessoa pensasse. Agora, a vida desse homem é a vida miliciana, é a vida de pensar o mal. Ele desrespeita tudo quanto ele pode desrespeitir. A coisa mais importante que aconteceu no combate ao coronavírus foi o consórcio do governador do Nordeste. ao invés de ele chamar os governadores e ter uma conversa franca com os governadores, o que vocês precisam? O que o governo federal pode fazer? Não. Ele passa a tratar os governadores como inimigos e a ofender os governadores. É isso que ele faz. Aí ele começa a ofender índios. Ele começa a desmatar a Amazônia. Eu vi uma reportagem esse dia, Ana Bandeirantes sobre a questão do desmatamento, um cidadão da Embrapa falando que é uma vergonha. Ele diz que o desmatamento na Amazônia é feito pelo pequeno produtor. O cidadão que tem uma terrinha que ele queima para poder plantar o seu feijão e seu milho. E aparece um produtor jogando mato verde em cima, sabe, de uma fogueirinha que ele fez. Esse cidadão não respeita nenhum sentimento em nenhuma verdade. Ele tem vergonha de lidar com a verdade. Então, para resolver a crise sanitária, nós precisamos primeiro do bom senso do presidente da República e depois saber que o único remédio que vai curar, sabe, até hoje nós sabemos, é o isolamento das pessoas. O isolamento é a única coisa enquanto não tiver vacina. E ao invés do presidente da República juntar o Butantan juntar a Filtru, juntar outros laboratórios para pensar o que fazer, para colocar dinheiro para os nossos pesquisadores, ele resolve ficar tentando vender cloroquina. Eu acho que ele é sócio do laboratório do trânsito. Não é possível. Como é que um médico, um presidente da República, sabe, tenente expulso do exército brasileiro, sabe, movido pela ignorância, consegue tentar vender todo santo dia pelo rádio e pela televisão e através dos seus, dos fake news, vender que a cloroquina é a salvação, sabe, do coronavírus. Sem nenhuma orientação médica. Ele ontem disse que vai obrigar ao Filtru orientar a cloroquina. É hora dos pesquisadores, é hora dos nossos, sabe, médicos, sabe, não aceitar cumprir orientação. Eu até às vezes, eu até acho, Adade, que às vezes ele inventou esse negócio de que está com coronavírus para poder dizer que melhorou com a cloroquina. Sabe, parece duro o que eu estou dizendo, mas é verdade. Esse cara é capaz de tudo. O cara que mandou um filho disputar o cargo de vereador com a mãe e o filho disputou e ganhou da mãe e o cara diz que na família tem que sobreviver aos mais fortes. Ele pode tudo na vida e é ao cidadão desse que nós estamos subordinados, que não pensa em emprego. Porque quando um presidente da república vai na televisão e pede para as pessoas trabalharem, ele precisa dizer que o poder público vai garantir a esse cidadão transporte higienizado, vai garantir máscar para o cidadão, vai garantir o local de trabalho higienizado, vai garantir o restaurante higienizado, ele vai ter que garantir. E para garantir ele vai ter que ter políticas de financiamento para pequena e média empresa ou para microempreendedor de verdade. ah, não tem dinheiro, dinheiro tem. Eu vou contar um caso com as quadradas, sabe, acho que vocês sabem. Os Estados Unidos na crise de 2008, os Estados Unidos tinham uma dívida pública de 70 e poucos trilhões de dólares. Os Estados Unidos foram para 132% com relação ao PIB. Ele foi agora para 139 trilhões de dólares, foi para 139% do PIB de dívida pública. O que que o Brasil poderia fazer? O Brasil poderia ter feito o cálculo de quanto ia custar o financiamento, sabe, dos 600 reais, deveria fazer um cálculo de quanto vai cuidar, ajudar a pequena e média empresa por quantos meses e fazer uma emissão de dinheiro. bota a casa da moeda. Se a dívida pública brasileira bruta é de 81%, ela pode chegar a 100, não tem nenhum problema, não vai nem aumentar a inflação. Não vai nem aumentar a inflação. Eu quero saber por quê que o governo não toma essa atitude. É porque ele não tem compromisso, Juvândia. Ele não tem compromisso com o povo trabalhador. Ele não tem compromisso, ele não quer efetivamente salvar esse povo. Ele quer responsabilizar em cima das pessoas que tentaram salvar como governadores. Eles querem jogar a culpa em cima de quem está pedindo para as pessoas ficarem em casa. E ele sabe que as pessoas só podem ficar em casa se as pessoas tiveram o que comer. Se as pessoas não tiveram o que comer, ninguém fica em casa. Por mais que tenha medo da morte, o cara quer sair para arrumar comida para seus filhos. Então, companheiros, esse é um problema sério, sabe, que passa pela crise econômica, que, veja, o Flávio Dino, você é governador do Estado. O governador, o presidente da República, ele só vai receber investimento se ele passar para a sociedade tanto interna quanto externa, credibilidade. Ele não passa. E ele tem que ter previsibilidade nos seus investimentos. nesse momento o governo poderia ter emitido mais 200 bilhões para investir em obra de infraestrutura. Porque se você constrói um ativo produtivo, se você constrói uma obra que vai dar retorno financeiro, esse dinheiro que você gastou volta imediatamente para o governo? Como volta o imposto dos 600 reais do emergencial? Quanto é que volta de imposto para o governo? Então, eu acho que o governo é que teria que tomar atitude. Como os governadores fizeram. Com menos possibilidade que os governadores não têm poder de produzir, de fazer emissões de dinheiro. E não têm nem direito de fazer dívida porque o Banco Central proíbe que você receba o dinheiro de fora. Então, é importante que os bancários lembrem que a gente não está fazendo crítica ao Bolsonaro porque o Bolsonaro é o presidente da República. Está fazendo crítica ao Bolsonaro porque ele não tem competência para governar esse país. Ele não tem solução para os problemas. Não é possível que você tenha em poucos meses com essa crise três ministros da Saúde. O primeiro quando começou a entender de saúde e começou a gostar do SUS foi tirado. O segundo se formou acho que nunca me deu, nunca aprendeu a medir a pressão de um cidadão porque ele se formou em ecologista e ele então montou uma empresa de fundo de investimento na área da ecologia. Vocês percebem que ele falava na televisão ele não entendia nada de medicina e agora colocou o general porque na sua incapacidade de encontrar gente séria na sociedade civil ele acha que resolve tudo colocando o general em qualquer lugar. O general pode ser bom para muitas coisas mas ele não serve para tudo. O general deveria ter recusado eu não entendo isso, pelo amor de Deus me coloca numa fronte de guerra aí que eu vou mas eu não vou ser o ministro da saúde. Mas aceitou e ele tenta indicar o ministro da educação porque também era militar porque fez um curso na ESG sei lá o que e esse cidadão mentiu com o currículo eu chego eu vou ter uma eu fui receber um título doutor Olores causa da Universidade de Rosário a primeira coisa que o reitor da Universidade de Rosário faz é dizer para mim Olores ele está mentindo ele não é doutor aqui não ele não é doutor você percebe que não fui eu que denunciei não ou seja saiu na imprensa porque a Universidade denunciou ora para que isso nós temos tanta gente nesse país que pode ser ministro da educação nós temos reitores temos intelectuais de muita qualidade para que tentar inventar um energúmeno como aquele que foi embora para os Estados Unidos como é possível ou seja você construir sabe pessoas que não gostam sabe o ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente o da saúde que não entende de saúde o dos direitos humanos que não gosta de direitos humanos o cara que tenta ofender os quilombolas que tenta ofender os índios que tenta ofender as mulheres que tenta ofender LGBT que tenta ofender os estudantes que tenta ofender os leitores porra do que esse cara gosta o que me deixa puto na vida é que me parece que nós estamos perdendo o direito de ficar indignado e eu acho que é preciso um pouco de indignação em respeito ao nosso país não é não é possível um presidente que em um ano e meio já tem 46 pedidos de impeachment dele eu não sei se a gente consegue passar impeachment porque impeachment depende muito da Câmara dos Deputados como eu também não sei se a gente consegue saber reforma agrária reforma tributária para somar do vivo com o nível sabe de berço que nasceu os deputados federais que estão sabe na sua maioria lá para evitar que haja qualquer reforma tributária sabe eu acho que nós estamos numa encalacrada que somente muita luta muita luta muito protesto sabe esses dias eu vi o Flávio Dino você veja que quando mataram aquele rapaz negro nos Estados Unidos houve uma revolta no mundo inteiro aqui no Brasil essa semana um policial derrubou uma mulher pisou na cabeça dela pisou na cabeça dela arrastou ela quebrou a perna dela e não aconteceu nada ou seja da mesma forma que a quantidade de mortes está sendo naturalizada quando morre o primeiro você fica chocado quando morre o segundo você fica chocado mas quando todo dia anuncia mais de mil vai normalizando a situação nós estamos perdendo o direito de ficar indignados sabe eu acho acho que nós precisamos recuperar o direito à indignação por várias coisas que nós já provamos que é possível quando houve a crise de 2008 nós liberamos 100 bilhões de reais sabe do tesouro para colocar para irrigar o BNDES para crédito eles agora liberaram 1 trilhão e 300 bilhões de reais para irrigar o sistema financeiro para não emprestar para ninguém então como é que a gente resolve isso eu acho companheiros e companheiras dos bancários que outra vez vocês têm um papel importante na história eu não conheço nada que aconteceu sabe de muitos anos para cá que não tem algumas categorias de trabalhadores se envolvido muito envolvido para conquistar a democracia no Brasil muito envolvido no impeachment do colo muito envolvido em muitas coisas a classe trabalhadora brasileira esteve presente eu acho que outras vezes vocês vão ter que misturar a luta política com a luta reivindicativa de vocês outra vez vocês vão mudar porque não é possível a gente consentar o Brasil se a gente não consentar a política e eu acho que a política deve ter prioridade na nossa atuação em alguns momentos da história eu sinceramente já fui presidente não tenho interesse de ficar pedindo em vítima do Bolsonaro por qualquer coisa mas esse homem está praticando um verdadeiro genocídio nesse país ele trata a morte das pessoas com muito descaso ele trata os problemas sociais com muito descaso ele se dirige a quilombola falando de arroba não é nem de quilo incomoda ele que tem um quilombola gordo ele quer os caras famélicos e eu acho que acho que além de vocês sabe que tem demonstrado muita muita disposição de briga eu acho que nós temos que mexer com a classe trabalhadora acho que nós temos que mexer com a classe trabalhadora com os milhões de desempregados com os milhões que estão na economia informal ultrapassa 60 milhões de pessoas entre desempregados e economia informal e os chamados sabe microempreendedores as pessoas estão passando fome dentro de casa aqui em São Paulo no Rio de Janeiro no Maranhão em qualquer lugar as pessoas estão passando fome e o que a gente está fazendo nós fazemos política solidariedade é ótimo mas é preciso mais é preciso que a gente faça um pouco mais para que a gente possa sabe fazer com que a classe política o movimento sindical o movimento social os partidos políticos sabe não tenha preocupação não tenha preocupação sabe de 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 falar e gritar bem alto fora Bolsonaro porque ele é a grande crise ele é a grande crise sabe ele é a grande crise se a gente não afastar o Bolsonaro ou se ele não mudar de posição que eu acho impossível sabe ele não vai mudar de posição dizem que gente velha não muda de posição nunca não muda nunca de posição sabe mas pode mudar também dependendo da pressão que a gente faça portanto Giovanni portanto Ivone companheiros eu acho que eu tenho 74 anos e não pensei viver essa crise que eu estou vivendo eu vivi o golpe militar eu vivi o AI-5 eu vivi a proibição da lei de greve eu vivi o período sabe da pressão maior nos anos 70 mas eu não imaginava que esse país depois da construção de 88 fosse eleger sabe cidadão tipo Bolsonaro não imaginei e não imaginei que as forças armadas brasileiras fossem dar sustentação as loucuras que ele faz as loucuras porque quando os militares aceitam participar do governo como estão aceitando é porque acha que o presidente está fazendo as coisas certas sabe e como eu sou um cidadão altamente democrata eu sou contra qualquer tipo de golpe eu não acho que os militares que tem que resolver somos nós que temos que resolver a sociedade civil brasileira os trabalhadores brasileiros que tem que efetivamente dar conta do recado por isso eu quero dizer que eu aprendi muito hoje com a fala de vocês e quero dizer uma vez mais Ivone e Gilvander que bom que o Brasil tenha mulheres como vocês dirigindo sindicatos importantes como vocês duas vocês duas só a demonstração de que a mulher não tem que pedir licença para entrar na política a mulher precisa fazer política porque a política precisa da mulher a mulher precisa fazer política porque o país precisa do jeito da mulher fazer política e se a gente não construir uma narrativa para convencer a sociedade a votar em mulher a votar em negro a gente vai ser sempre os reclamadores de que a mulher não está na política de que o negro não está na política nós precisamos convencer a sociedade brasileira da importância da mulher na política e vocês são esses eu acho que nós temos muito 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 para conversar todos os partidos políticos de esquerda eu acho que nós não podemos iludir a direita está organizada a direita tem ela conseguiu com muito pouco tempo sabe em toda América Latina em toda América Latina ela conseguiu derrubar todos os governos progressistas todos graças a Deus a gente retomou com o Alberto Fernandes e eu comecei a ler agora traduzindo e por muito tempo as veias abertas da América Latina e é impressionante como esse livro é a mesma coisa do que quando ele foi escrito a impressão que eu tenho é que o povo na América Latina a gente avança um degrau ele derruba a gente a gente avança ele não deixa a gente avançar o segundo degrau e é em toda América Latina e o culpado disso é a nossa elite que é muito perversa a nossa elite efetivamente eu li agora Giovanna você poderia ler Ivone a chamada trilogia 1808 1822 e 1889 eu acho que sem ler esses livros a gente não compreende bem o que é o nosso querido Brasil que é a nossa elite e na verdade a nossa elite é o empecilho maior das nossas conquistas que o Brasil é o único país que a gente tem o preconceito de classe de cima pra baixo sabe a luta de classe ela é sempre feita de cima pra baixo ou seja não pense que o pobre vai subir o segundo degrau que ele vai derrubar o pobre portanto como era Flávio Dino você que só tem 52 anos Fernando Haddad você que tem o seu filho é 52 é 53 o bolo que deve ter uns 35 anos por aí se preparem porque vocês tem muita luta pela frente meu caro muita luta pela frente pra conquistar a democracia eu imaginava que depois da construção de 88 ninguém iria mais ver sabe fascínoras governando o Brasil e apenas 30 anos depois eles conseguiram fazer o impeachment da Bíblia e construir o que está construindo sabe então eu quero dizer que enquanto eu puder estarei junto com vocês nessa briga porque não é possível depois do sonho que nós tivemos de construir um Brasil onde os pobres fossem tratados com respeito a gente chegue à situação de hoje a rua da fome e o motor tem muita gente dormindo na rua tem muita criança pedindo desbola sabe e tem muita gente sem esperança então nós nós temos que vender esperança para esse povo e a esperança para o povo de Vânia é mudar o governo porque com esse não tem solução portanto companheiros bancários um grande beijo um grande abraço boa luta para vocês boa conferência e muito obrigado pela gentileza e pelo carinho e ter convidado e parabéns pela escolha do Flavio Dino do Fernando Haddad e do Boulos participar da LACA um beijo Giovanni um beijo Ivone e até até o fim do coronavírus para a gente poder se abraçar de metade verdade obrigada presidente Lula um beijo um beijo para o Boulos para o nosso governador Flavio Dino Haddad muito obrigada pela presença muito obrigada pela presença de vocês que trouxeram ótimas contribuições para a nossa conferência e para o nosso debate obrigada obrigada Ivone tchau gente presidente Lula fica de olho que tem uma surpresinha para o senhor continua assistindo só mais um pouquinho fica de olho e essa surpresa vai para todos que estão nos assistindo também um beijo a todos grande abraço excelente debate vai lá William solta aí a surpresa é uma canção que eu cantei muitas vezes ao lado do presidente Lula e como ele está fazendo parte dessa conferência também desse encontro eu acho que é uma canção eterna é um hino nesse país há muito tempo e também aproveitar a oportunidade para homenagear o nosso querido Aldiz Lange que é o escritor compositor dessa letra quem escreveu essa letra a parceria com João Bosco e aproveitar então para homenageá-lo que recentemente ele nos deixou e foi para o plano supremo da grande arte dos artistas das estrelas que compõem o nosso céu caia a tarde e um bêbado traz a do luto me lembrou carlitos a lua tal qual a dona de um bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mataborão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco o louco o bêbado com chapéu cocô fazia irreverências mil pras noites do Brasil meu Brasil que sonha com a volta do irmão do infio com tanta gente que partir num rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gentil choram marias e clarices nos solos do Brasil mas sei ah mas sei que uma dor assim com gente não há de ser inutilmente a esperança a dança na corda bamba de sombrinha em cada passo dessa linha pode se machucar azar da esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar maravilhoso muito bom muito bom muito bom música sempre é boa muito obrigado presidente gostou da surpresa obrigado gostei obrigado 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 tchau 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 muito obrigado bom agora eu agradeço a todos vocês que nos assistiram muito obrigada pela audiência pela companhia pelos comentários curte as nossas redes se inscreve quem não é inscrito os bancários e bancárias acompanhando a nossa campanha e aos delegados e delegadas até amanhã nove horas da manhã iniciamos pontualmente a nossa conferência Ivone querida até amanhã tem o caso vamos